Olha, a gente tem mostrado muito aqui no Goiás, no ar, a situação de algumas casas que estão em áreas de risco e que acabam sofrendo alterações para evitar alagamentos. Uma barra ali no portão, uma mureta levantada, até mesmo levantar a casa. Como que isso acontece, né? Mas será que esses improvisos são seguros, não impactam em outros imóveis, por exemplo? Camila Rodrigues está com um especialista e vai falar um pouquinho sobre isso. Camila, eu já abro com você, querendo saber como é o tal do suspendi a minha casa. Ontem, alguns entrevistados falaram muito isso. Eu fiquei com isso na cabeça e fiquei curiosa. Mano, suspender a casa, vou pedir para o João mostrar para a gente, é construir aqueles pilares ali que a gente está vendo aqui nessa casa que fica no Crimeia Leste, que é um dos 99 pontos, 99 áreas de risco de alagamento aqui em Goiânia. suspender é justamente fazer isso, construir esses pilares, né? Ou construir uma espécie de sobrado também, desabitar a parte de baixo e habitar a parte de cima. Isso aí é uma medida paliativa que os moradores encontram para enfrentar esse período chuvoso, porque os alagamentos eles acontecem todos os anos. E aí, Mano, a gente está aqui num terreno que o proprietário fez um aterro de um metro e meio do nível da rua justamente para outra medida paliativa para evitar que isso acontecesse, para evitar que a água do Rio Meia Ponte, que passa a cerca de 200 metros daqui, pudesse inundar essa área. Para a gente ter uma ideia, uma noção de como que é o nível aqui da rua, essa outra casa aqui, que fica aqui bem pertinho, no mesmo terreno, olha só, Mano, ela é um metro e meio abaixo de onde a gente está, do nível de onde a gente está. Ela é bem rente ao nível da rua mesmo. E o morador estava me explicando, o proprietário, na verdade, porque essa casa não está habitada, ele inclusive não aluga nesse período chuvoso. Por quê? Porque ela alaga sempre. No último final de semana, as chuvas fortes acabaram alagando essa residência. Então, ele já avisa para o inquilino quando ele aluga no período de seca, o período chuvoso vai alagar. Então, para a gente ter uma ideia do nível, do que ele fez. Então, ele aterrou essa área justamente para conseguir evitar que todo esse terreno aqui fosse inundado pelas águas da chuva. Mas é claro que alguns moradores não têm condições, né, Manu, de fazer essa suspensão da casa, como essa daqui que continuou no nível aí da rua. Essa outra que a gente mostrou aqui, que aí é uma outra solução, que é justamente a construção desses pilares, né? Para quê? Para que a casa fique um pouco mais elevada, que na hora que vier toda essa água da chuva e das partes altas, e aí o rio não consegue absorver tudo isso, claro que transborda, isso acaba acontecendo e eles querem evitar justamente essas perdas. A gente está aqui com o engenheiro civil, peço para você se aproximar um pouco mais da gente, Saulo. O Saulo Almeida vai explicar para a gente se essas soluções estão ok, estão em conformidade, não apresentam risco, como você até perguntou, né, Manu, para os próprios moradores e também para os vizinhos, e se há uma solução definitiva para esse tipo de região, uma região ribeirinha, né, que fica bem próxima ao rio Meia Ponte, e que é uma região que naturalmente vai alagar, porque todos os rios, né, dependendo aí do volume de chuvas, acabam transbordando. Te agradeço muito pela sua participação aqui com a gente, Saulo. Esse tipo de estrutura que a gente está percebendo aqui, né, a gente tem aqui a construção dessas colunas, que fez essa casa ficar um pouco mais elevada. Elas são suficientes? São medidas aí que postergam um pouco desses impactos quando as águas transbordam e acabam alagando tudo? Bom dia para você. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. É o seguinte, se teve aqui um devido acompanhamento técnico de um profissional, sim, é possível garantir que essas estruturas irão suportar, né, porque são casos sazionais. Não é uma estrutura que vai estar em contato o ano inteiro com a água. São apenas nos períodos chuvosos, quando o leito do rio Meia Ponte, que está aqui em torno da gente de aproximadamente 200 metros, aumenta naturalmente pelo volume de chuva e essa água chega até aqui nesses moradores. Então, se for uma estrutura bem elaborada, projetada por um profissional legalmente habilitado, a exemplo, um engenheiro civil, são estruturas duradouras, sim. Agora aqui também, onde a gente está, esse terreno, ele está todo cercado por muro de arrimo também, né? O dono daqui, Manu, me contou que ele construiu isso justamente, esse muro de arrimo, com inclusive algumas medidas aí para segurar esse muro, para evitar que essa área aqui fosse alagada. Inclusive, tinha uma casa aqui, Manu, antes. O morador cansou dessa casa sempre ser alagada, demoliu ela e fez justamente esse aterro aqui. Esse tipo também de medida, né? Com uma construção de muros, principalmente o de arrimo, que é um pouco mais resistente. Também é uma medida para tentar aí solucionar um pouco, pelo menos a curto prazo, essa situação? Sim, é uma medida técnica, né? Que resolve, sim, a situação, porque ele eleva o nível natural do terreno dele, em relação ao nível da rua, então ele evita que essa água chegue até o seu terreno. Então é uma solução técnica, aconselhável, claro, tem um custo, né? Não fica tão em conta, não é barato, mas, enfim, é uma solução que resolve, sim. Não é barato, inclusive, Manu, ele estava me contando que foram 83 caminhões de terra aqui, 86, ele está até me corrigindo aqui, caminhões de terra para fazer essa elevação aqui do terreno. E o muro de arrimo também? Esses outros moradores aqui, construindo esse muro de arrimo, ele também pode bloquear a entrada dessa água? Camila, é uma solução, né? A natureza é algo que a gente não pode ir contra ela, né? Mas se você tem ali um profissional legalmente habilitado, que vai te dar uma segurança, que vai fazer um cálculo ali de uma estrutura, porque até um muro de arrimo precisa de alguém que possa te dar essa orientação, por mais experiência que um pedreiro possa ter, que um mestre de obra possa ter, é importante que tenha ali um profissional que vá fazer um cálculo devidamente correto, de acordo com o tipo de solo que a região apresenta, que é um solo muito saturado, né? Isso é naturalmente ao longo do ano, mesmo no período seco. Aqui o lençol freático é alto, porque o leito do rio está muito próximo da gente, então nós temos que ter uma estrutura projetada para esse tipo de solo. Eu agradeço muito pela sua participação e informações aqui, Manu. E só lembrando que aqui é uma região que a prefeitura fez no ano passado, uma espécie de dique, para impedir que a água do rio Meia Ponte pudesse invadir aqui. A gente, inclusive, andou um pouquinho ali na rua de baixo, e o engenheiro até constatou que algumas bocas de lobo estão obstruídas, né? Estão entupidas, que talvez o desentupimento dessas bocas de lobo também possa amenizar. A gente entrou em contato aí com a CEINFRA, ela disse que está fazendo esse trabalho de desobstrução dessas bocas de lobo, não só aqui, mas em outros pontos de alagamento, para tentar também minimizar esse impacto. Existe também um projeto de drenagem, melhor drenagem de toda a cidade, esse projeto ainda está em construção, sendo feito aí pela prefeitura de Goiânia. A gente espera que seja feito rapidamente para dar uma solução definitiva para esse tipo de situação. A gente ainda tem previsão de mais chuva para hoje, chuvas isoladas, a máxima aí deve chegar a 28 graus, entre 18 e 20 milímetros que deve chover, segundo essa previsão. E a chuva só vai dar uma amenizada, Manu, a partir de amanhã, a gente também continua acompanhando toda a situação aqui no Crimeia Leste, Manu. Obrigada, Camila, obrigada, engenheiro, também pela participação aqui conosco. É muito importante que essas medidas todas sejam tomadas para garantir um pouquinho mais de sossego para esses moradores e segurança acima de tudo.